Nem a segurança na única porta de entrada e saída do shopping, nem as câmeras do circuito interno que flagraram tudo, foram suficientes para inibir a ação do casal de assaltantes. Eles entraram na joalheria se passando por clientes. A mulher entra primeiro e finge escolher algumas peças. Em seguida, seu comparsa chega e mostra a arma para uma das funcionárias. Leva a moça até o caixa e faz com que retire as joias do expositor ao lado. Enquanto isso, a mulher também mantinha os outros atendentes sob a mira de uma arma. Os funcionários estão com medo de falar sobre o assunto. Disseram apenas que a ação durou cerca de 10 minutos. A mulher levou todos para uma sala que fica nos fundos da loja, enquanto o homem recolhia as joias. Depois da ação, os dois fugiram tranquilamente do local. O prejuízo causado à joalheria ainda não foi calculado. Alguns lojistas, que também preferiram não gravar a entrevista, disseram que estão se sentindo inseguros. Nossa equipe procurou o gerente-geral do shopping, mas ele não foi encontrado para falar sobre o ocorrido. O delegado regional diz que a divulgação das imagens pode ajudar na identificação dos suspeitos, que já mostraram que são perigosos e não têm medo de expor o rosto. Eles não estão muito preocupados com esse tipo de segurança privada. É comum em outros estados também acontecer esses ataques dentro de centros comerciais. E ontem aqui em Aliquem nós tivemos um caso.